Nós estamos todos aqui reunidos porque tem 33 milhões de pessoas passando fome, porque 38% dos brasileiros que têm renda ganham até um salário mínimo, porque 50% das crianças de 10 anos não sabem ler e escrever, porque na pandemia não fizeram absolutamente nada para garantir o direito, porque a fila do SUS dobrou, porque você não consegue terminar o mês fazendo o mercado para alimentar a sua família. Isso não é suficiente para nós estarmos juntos e botar o Bolsonaro para correr.